Oi, eu sou o Gavroche e venho aqui falar um pouco mais sobre o mini estúdio fotográfico da HP. Uma das novidades da HP para 2008 é a venda de kits compostos por câmera e impressora. Um exemplo disso é o mini estúdio fotográfico que traz uma câmera M637 e a impressora A440. Com essa dupla, é possível em poucos segundos tirar uma foto e imprimi-la. Isso resolve o problema de pessoas como a minha mãe, por exemplo, que não se aproxima de um computador e vive reclamando que nunca vê as fotos que eu tiro. Para começo de conversa, a câmera de 7 megapixels é uma das mais simples que eu já vi. Ela é bem compacta e tem pouquíssimos botões, o que faz sua operação bastante previsível. As opções de ajuste são apresentadas na tela, bastando ao usuário escolher entre sim, o que de maneira geral é representado pelo botão ok ou não, que é representado pelo botão de retorno, logo abaixo. Também vale citar a praticidade de uso do botão de zoom, que aproxima imagens até 3 vezes com o zoom ótico. Veja como o dedão se mantém na mesma posição, facilitando bastante a empunhadura. A chave superior determina se você quer tirar fotos, fazer vídeos ou ver imagens capturadas. Depois de tirar as fotos, basta colocá-la na parte superior da impressora, escolher a imagem e apertar o botão principal para iniciar a impressão. Simples assim. As impressões também têm boa reprodução de cores e são resistentes à água, muito semelhantes às fotos reveladas em laboratório pelo tradicional processo C41. Com essa impressora, você também pode imprimir fotos que estejam no seu computador ou em qualquer outra câmera que disponha do sistema PictBring. O custo médio por foto, incluindo papel e cartucho de tinta, que aliás consegue imprimir cerca de 50 fotos, gira em torno de R$ 1 a R$ 1,20. É um pouco mais caro do que o laboratório, mas convenhamos que tem uma praticidade incomparável. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site.